Fala galera, diretamente de Las Vegas, hoje a gente vai mostrar pra vocês como é que é uma noite aqui na cidade, uma coisa bem diferente, é bem diferente de Orlando, onde a gente mora, bem diferente, a gente já tá aqui se arrumando, que hoje a gente vai pra uma balada bem legal aqui em Vegas, pra um restaurante também, e gente, antes de tudo, deixa eu mostrar um teaser aqui pra vocês, da vista do nosso quarto, cara, que sensacional, pra quem não sabe aquela ali é a Las Vegas Strip, tá meio sujo por fora o vidro, né gente, poxa? É, realmente, mas dá pra ver aqui, a gente vai mostrar lá agora ao vivo, né, que a gente vai passar por ela inteira ali, é uma avenida que corta de ponta a ponta Las Vegas, é a principal avenida da cidade, é onde estão todos os principais hotéis cassinos, todos os hotéis cassinos ficam ao redor, né, no decorrer dessa Las Vegas Strip, a gente tá mais ou menos no meio, um pouquinho pro sul, ó, ali é um dos principais hotéis da cidade, o MGM, ele é gigantesco, e ali tem o Planet Hollywood, tem o Bellagio, tá um pouquinho pra nossa esquerda, que é o mais famoso do filme dos Onze Homens e Um Segredo, e tem vários outros, são mais de 25, e aí tudo gigantesco, é sensacional, e ó nosso quarto, a gente tá terminando de se arrumar, deixa eu acender a luz aqui, e ó que legal, a gente tem o tabletzinho aqui, tudo que você quer fazer, ó, luzes, a gente, quando você coloca aqui, ó, ele acende todas as luzes, só fazer tudo pelo tablet, ele puxa a cortina, quando você acorda, você aperta o botãozinho de acordar, ele abre toda a cortina, depois fecha a cortina, é tudo meio que automatizado, e a gente já dormiu um pouco a tarde, porque o fuso com o Orlando é diferente, são quatro horas a menos aqui, então a gente ganhou mais quatro horas no dia, a gente tava cansado, então a gente deu uma dormida de duas horas, três, né? Três, desculpa, a gente, três, quatro era quando tava horário de verão, não, quatro é do Brasil, é, quatro é do Brasil, e ó o banheiro, que legal, tem banheiro e chuveiro junto, é um hotel bem bacana, gente, chama Ária, é bem legalzinho, tem os armários, o quarto é bem legal, bem confortável, e é um hotel novo, então é tudo moderno, tudo legal, a gente já passou antes no Malicor Store, que é a loja de bebidas, essa é uma dica, gente, porque Vegas é caríssimo, você ficar bebendo o dia inteiro na rua, nos barzinhos, parando, pegando drink, é muito caro, então a gente sempre passa no Malicor Store, pega uma vodka, umas misturas, Sprite, energético, e aqui no hotel tem gelo, né? A gente pega com o baldinho aqui em frente do quarto, tem uma estação de gelo, e aí vai fazendo os drinks no copinho americano. E descemos, galerinha, deixa eu filmar rapidinho o cassino aqui, porque não pode filmar muito, só pra pegar um pedacinho pra vocês verem como são os cassinos de Las Vegas. Bora lá, que a galera do segurança fica de olho aqui, não pode filmar por causa das máquinas. Pronto, gente, conseguimos sair. Nossos amigos dormiram. Nossos amigos que iam agora com a gente pro jantar e pra balada dormiram mais que a gente. Que o fuso realmente dá uma bagunçada. Mas é bom, né? Porque aqui a balada vai até tarde, vai até 5 da manhã, então é até bom essas dormidinhas. Isso que a gente não tá acostumado em Orlando, né? Que Orlando tá 2 horas. Orlando acaba tudo às 2 da manhã, é terrível. Pra gente que gosta de festa, tem umas menininhas, tem umas criancinhas muito legal. Gente, tem muita criança aqui. Tem que trazer a Clarinha, a Laurinha na próxima. Cara, e olha esse fundo, deve estar legal, hein? Ele te mostrou já no outro vídeo, mas não sei se vocês viram. Olha a entrada do nosso hotel. É o área, cara, é sensacional. E todos os hotéis aqui são assim, gente. São gigantescos. Olha o lobby desse aqui. Ali, ó, é o cassino. Você vai andando, você anda, anda, anda. Uns 10 minutos é só cassino. Tem uns 5 restaurantes. Tem um restaurante legal ali, ó. Japonês, tem um restaurante de tapas. Tem tudo, gente. Os hotéis aqui são... Você passa um dia inteiro no hotel, você vai ter coisa pra fazer e pra conhecer. E agora a gente tá indo pro Wynn, que é um hotel sensacional. É o único considerado 6 estrelas diamantes de Las Vegas. É o mais legalzinho de lá. A gente vai jantar com o parceiro nosso aqui de Vegas, que faz serviços VIP, concierge, balada, todas essas coisas aqui em Vegas, recebe as pessoas. E aí a gente vai pra balada com eles, que é lá no hotel do lado. Gente, que frio! Tá frio a noite aqui, meu Deus do céu! A gente tá em março. Geralmente março já esquenta um pouquinho, mas é que esse ano tá uma frente fria nos Estados Unidos inteiro. E por coincidência, não sei se você já falou isso, mas há sete anos atrás, acho que eu falei no primeiro vídeo, a gente veio na mesma época, no mesmo dia, tava vendo as lembranças do meu celular. Há sete anos atrás a gente tava aqui. 22 de março. E tava calor. Então pra quem se programa vendo nessa data, eu acho que varia muito o clima. Tem que ficar legal. Olha, gente, vai passando aqui umas coisas tão bizarras. Os hotéis ficam disputando pra ver quem faz mais atração, quem faz mais coisas legais pra poder atrair os clientes. Porque tem muito hotel grande. É uma disputa aqui de dinheiro dos caras, dessas grandes corporações, hotéis, que é um absurdo. Vou mostrar pra vocês o tamanho do nosso hotel. Aqui é um negócio super alto. Tão vindo pegar o táxi agora. Dentro é muito calor, então quem vem nessa época... Ah, olha lá. Olha o metrozinho, gente. Tem um metrô que corta a Strip, a Las Vegas Strip, aquela avenida, é de ponta a ponta. E é de graça. Você pode pegar, tem uma estação aqui no nosso hotel, e aí você vai passando, ele vai passando por dentro de todos os hotéis da história. Olha o tamanho do nosso, gente. A dimensão das coisas aqui é um absurdo. E é engraçado, você olha, você fala, ah, vou naquele hotel ali do lado. Você acha que vai andar dois minutos? Você anda uns dez minutos. É muito grande. E olha que lindo o nosso aqui no fundo. A gente tá por aqui, nesse andar aqui, no 17. É muito bonito. E, gente, aqui é a cidade da ostentação também. Esse shopping que fica do lado do nosso hotel, que a gente foi hoje, inclusive a gente passou por dentro pra ir pro outro hotel. Ele é considerado o shopping mais caro do mundo. Chama Crystal Shop. Olha as marcas. É só marca assim. Não tem loja normal, né? Normal pra gente, entre aspas. Não tem roupa barata. É só essas lojas. É sensacional lá dentro. É bem bonito. A gente vai tentar fazer um vídeo lá dentro, que é bem legal. E, ó, aí a gente chega aqui e já começa a ver. Aqui são só três lotezinhos, mas tem uns quarenta desses espalhados aqui pela avenida. A gente já vai entrar aqui, ó. Entrando pra esquerda ou pra direita, a gente já tá na Las Vegas Strip. Ó, gente, o vídeo do carro tá dando muito reflexo. Eu vou mostrar rapidinho, mas amanhã a gente vai fazer um vídeo andando na Strip pra vocês, ó. Aqui é um outro hotel bem legal, que é o Cosmopolitan. Ele é mais novo também, tipo o Ariel que a gente tá. Então ele tem quartos mais legais, mais modernos e baratos também, considerado com, em relação aos outros hotéis, que são os mais tradicionais. E ali do lado dele, ó, já tem o Bellagio, que é o mais famoso daqui, o mais icônico, por causa do filme do Onze Homens e Um Segredo, que tem aquela cena das fontes dançantes, das águas. Ele é o estilo Itália, não. Ele é bem bonito, bem legal, mas acho que pelo preço, é porque ele é meio famosinho, mas a qualidade, o custo-benefício, não compensa muito, não. A gente vai vir ver o show das águas, é bem legal. Fica uma música no fundo, a gente vai tentar gravar aí pra vocês verem depois da manhã. É, mas ele é bonito, hein, gente. Olha só o Bellagio. Ele é bem largo, assim, de frente. Olha, aqui embaixo, não sei se a gente vai conseguir ver. É onde tem o show de fontes. É o maior show de águas do... Acho que o de Dubai agora virou o maior. Fica uma guerra pra ver quais são os maiores shows pelo mundo. Mas sempre foi, até pouco tempo era aqui, ó. E ali do lado, o Cisars Palace, que é do filme do Se Beber Não Case, que o cara fica lá em cima, preso no teto do hotel, que ele se joga colchão, é tudo gravado ali dentro do Cisars, que é outro hotel gigantesco, e com o tema de Itália também. Ele é mais focado no tema Roma. São parecidos e são da mesma empresa os dois. Olha lá, gente, conseguimos pegar o show das fontes. Geralmente é uma música italiana, eles tocam pavarote, essas músicas mais clássicas, ó. E é muito grande. Aqui não tá parecendo tão grande, mas de perto ali é maior do que parece. É bem legal e de graça. É um dos passeios de graça aqui nas Vegas que você consegue fazer tranquilamente pelo Strip. Ah, gente, eu sei que a imagem não tá muito boa por causa do vidro do carro, mas dá vontade de mostrar tudo, ó. Aqui é o Cisars ainda, e essa balada Omnia é uma das mais legais de Las Vegas. É do Cisars também. É sensacional. São cinco andares de balada, cada um com uma música diferente. E aí do lado tem o Mirage, que ele tem o vulcão. Tem uma outra atração na rua que é de graça pra galera. Eu vou tentar pôr um videozinho aqui pra vocês verem. É um vulcão em erupção com música no fundo. É bem legal também. E olha esse hotel, cara. É o Wynn. Tem o Wynn Corp que é da mesma rede, ele é do lado, mas eles são hotéis diferentes, mas eles são bem parecidos. Cara, olha isso. Humorzão, tô no meio da rua. Desculpa. Olha isso. Não, olha essa entrada. Olha o tamanho dos outros. Esse é o mais caro de Las Vegas. E logo aqui na entrada, ó, tem esse jardinzinho que é bem famoso. É um lugar lindo pra tirar foto. Olha aí. É a primeira vez que a gente veio pra Vegas e a gente tem uma foto aqui na frente. Olha que legal. E aqui é cheio dessas coisas artísticas, ó. Olha que legal a bola ali, fica mudando. Olha o tamanho desse urso. Cada hotel que a gente anda dentro, você vê umas 10, 15 obras de arte, escultura. E se você para pra pesquisar, é tudo de artista, de pessoas famosas. É muito legal. Olha isso aqui. Não faço ideia de quem é. Olinda San Miguel. Ocuda San Miguel, 2017. Sei lá, deve ser alguém importante. Gente, uma coisa legal aqui de Vegas é que tem gente de todos os tipos que você pode imaginar. Tem família com bebezinho, com criança, tem gente de chinelo, de bermuda, de boné, de terno, roupa social, vestido caro, roupa barata. É uma mistura de todos os tipos, né, amorzão? É muito doido. Nossa, desculpa. Eu tô concentrada no Instagram. Aliás, já fazendo... Aproveitando que ainda não se inscreveu, se inscreve no nosso canal. Vem fazer parte da nossa família e segue a gente nas redes sociais que a gente posta muito mais rápido e muito mais coisa lá. O arroba Pai Lorenzi e o arroba Lívia De Lorenzi. Segue lá que vocês vão gostar. E aqui em Vegas, gente, não é só balada, tá? A galera acha que é balada, que é noite, coisa arrumada, mas tem gente de todos os tipos. Tem gente que vem só pra ficar no hotel, nos lugares. É muito legal. Música E, gente, acabamos de encontrar aqui quem, ó. Ele chegou, hein? Marcelão, da DG VIP Service. Ele que é aquele parceiro que eu falei que consegue tudo aqui pra gente. Limusine, poupare, balada, tudo, né? É isso aí. É a diversão garantida aqui em Las Vegas. Vem com a gente que é certeza que a gente vai proporcionar um serviço fantástico com muita alegria, muita diversão e serviço de primeira. Com certeza, gente. O cara é show. Quem quiser uma experiência diferenciada em Las Vegas, eu vou deixar o contato aqui na descrição do vídeo. Dá uma olhadinha, abre o link, entra em contato com o Marcelão que o que você precisar em Vegas ele consegue, é só serviço top. Eu vou mostrar agora a balada que a gente vai, que vai ser bem legal também. Então, bora lá? Bora lá, vamos lá. Ó, gente, essa é a fila normal da balada e o Marcelão consegue aqui a entrada direto para a gente em cada VIP. É um serviço bem bacana que eles fazem aqui, ó. Bora lá, gente, passamos essa fila enorme. Bora! E já é ali, ó. Já estamos aqui na frente, o Marcelão já trouxe a gente, já vamos cair ali na boca do gol, ó. Gente, chegamos na balada. Hoje é quarta-feira, então só tem essa balada aberta e não fica tão lotada, mas olha o lugar, que coisa sensacional. E aí vem, 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 vem! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Oito horas e um minuto Cara, quando eu falo que as coisas aqui são grandes, ó Não é exagero, gente É tudo muito grande A gente tá desde manhã andando pelos hotéis E cada cinco minutos Você se depara com um salãozão gigante igual esse Olha o tamanho das estátuas Lembrando a Itália E ó, uma curiosidade, gente, que eu lembro da outra vez Tá vendo ali? É uma das únicas Acho que era a única quando a gente veio Escada rolante redonda Do mundo, que ela não é reta, tá vendo? Exige uma técnica toda diferente Tem toda a história, eu li porque eu pesquisei Curiosidade Poxa, curiosidade Ah, escada rolante redonda Você já viu uma escada rolante redonda? Onde você viu? Ah, gente, curiosidade, pô Família Lorenz é cultura também, ó Que viagem é essa, véi? Que viagem é essa, véi? Que viagem é essa, véi? E é isso, gente, valeu por acompanhar A gente até aqui, fica ligado que tem muito vídeo legal Vindo pela frente, fechou? E é nóis Tamo junto Uhul